O que é que é, do seu ponto de vista, mais grave? Fazermos um debate político, ou os políticos fazerem um debate em que permanentemente se culpabilizam e responsabilizam, ou pensar que temos que olhar em frente, vamos olhar em frente, e não interessa de quem são as responsabilidades. Qual é? Ambas as situações são graves. Ouça, por mim, como cidadão da rua, eu suponho que nós não podemos continuar neste sistema em que os políticos só têm a responsabilidade política. Um político vem e começa a fazer obras, autostradas, TGVs, hospitais, de qualquer maneira, toda a gente adverte, olha que o país não tem condições, olha que o país não tem condições. Vai-se embora, o que é que é sujeito? A responsabilidade política. Quer dizer, vai para casa, enfim, acusado de não ter governado bem. Mas isto é possível continuar assim. Então, os casos destes PPPs, o Dr. Carlos Moreno escreveu um livro em que explica aquilo tudo. Então, esta gente não tem que ser punida, para além da responsabilidade política. Então, isto é possível um país ser governado de qualquer maneira, contra as opiniões, os conselhos, as advertências, muita gente capaz, e continuam-se de olhos fechados a fazer autostrada. O argumento em vigor é de que, ainda em eleições, aí a penalização surge ou não. Não, mas ouça, o que é o pior que pode acontecer hoje é o sujeito de ir para casa. Não dá mais nada. E acho que, depois de fazer uma série de petifarias e de responsabilidades, a sanção é ir para casa sossegado. Às vezes com um bom lugar. Os políticos têm que pensar, porque, em última instância, muito do que está a acontecer aqui é responsabilidade política. Claro que os cidadãos começaram a ir para Cancún a comprar automóveis, etc. Bom, aí há responsabilidade. Esta responsabilidade do sujeito, ir procurar umas areias mais bonitas que as da Caparica, não se compara com um governo que é advertido, ver-se em conta, porque não há dinheiro para fazer estas obras. E continua a fazer de olhos fechados. Acha que isto são coisas comparáveis? Que dizem, ah, mas todos somos responsáveis. Não, não. Mas estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo. Está a pensar em que tipo de responsabilização? Bom, eu não sou penalista, mas acho que é um assunto que deve ser estudado no plano da responsabilidade penal. Um político de ser julgado. Incriminável, sim, sim, sim. Por isso não pode continuar nisto. Mas não há uma cartilha da boa política, não é? Não, mas isto não é uma cartilha da boa política. Isto é uma cartilha do bom comportamento. Quer dizer, o meu amigo ouve dizer centenas de pessoas aí que sabem, pessoas de grande qualidade e grande competência e grande seriedade. Não se façam estas obras, não se façam isto. Tudo de olhos fechados. Nós vamos ter três autoestradas até o Porto. Há um sítio em que estão distanciadas de oito quilómetros no meio das outras. Mas faça pela cabeça que isto é uma coisa séria. Quer dizer, não acontece nada a quem decidiu isto. Quer dizer, perdem eleições, por importe. Pode até nem perder. Quer dizer, isto não pode ser, porque isto é uma irresponsabilidade. Isto é uma coisa de garotos, não é? De gente crescida, não é? Sr. Professor, muito obrigado por ter estado no Jornal das Nove. A professora me diz...